O cantor Gustavo Lima, a gente decidiu se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo aquela influenciadora digital, vocês lembram dela? A Camila Landin, pois é gente, o site Movimento Country chegou a publicar uma matéria, olha só o que dizia, que a Camila estaria dizendo por aí que é sim o novo affair do Gustavo, tem um vídeo gente dela viajando de helicóptero, exatamente isso, viajando de helicóptero para a região de Angra dos Reis, e essa aí seria uma viagem romântica dela com o Gustavo Lima, ela publicou também fotos que seriam aí uma prova de que ela está ao lado do embaixador, só caiu, o que aconteceu? Ou o Gustavo Lima se pronunciou e sobrou até gente para a Andressa Suíta, mas antes de eu dar mais detalhes para você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar, se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever, basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real, e claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples, e nos ajuda bastante aqui no YouTube, lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, para participar dos nossos vídeos, corta para mim, mande também sua mensagem lá no Instagram, arroba jornalista, Fernando Borges, manda assim, tem sempre coisa boa, novidade, também por lá. Quero começar mostrando para vocês, gente, os vídeos publicados pela Camila Landim, porque eu não tinha mostrado esses vídeos ainda, são os vídeos dela passeando de helicóptero, vamos ouvir. Além do passeio de helicóptero, ela aparece aí tomando esse banho de mar, nesse local paradisíaco, e logo se apontou que ela estaria ao lado do Gustavo Lima. Olha só, ela publicou também esse story na rede social dela, no barco, mais uma vez, e logo fez com que o nome da Camila Landim fosse manchete do site Movimento Country, que disse que a Camila Landim e o Gustavo Lima teriam viajado juntos, gente, para Angra dos Reis, que esses stories dela foram aí uma viagem do embaixador para essa região. Só que essa novela, né, gente, é aquela novela que ganha, ganha novos capítulos. A gente tem aqui uma reportagem publicada pelo site da revista Vogue. O Gustavo Lima, ele diz que está fazendo, nesse momento, um jejum de amor. De acordo com o Gustavo, ele não está namorando ninguém, não quer romance com ninguém, e também não está, por conta disso, namorando a Camila Landim. E, inclusive, ele vai, agora ele vem a público, desmente a moça, e a gente vai ler a mensagem do Gustavo Lima publicada através de uma rede social. Ele foi no Instagram, viu um post do site Movimento Country, dizendo que ele e essa moça aí, a Camila Landim, estavam namorando, e o embaixador o que que fez? Foi lá e respondeu. É isso que a gente vai ver agora. A resposta do Gustavo Lima em meio a tudo isso. Lembrando que a Camila tem 19 anos, gente. Vou dar só um zoom para a gente conseguir ler melhor. Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci, vocês é zero credibilidade, né? Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news? Um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo. Ou eu teria vergonha de tal atitude. O Gustavo Lima dizendo que se fosse a Camila Landim teria vergonha de estar aí supostamente falando, né, gente? O site diz que ela falou que estaria namorando o Gustavo Lima. E aqui o Gustavo Lima aparece publicamente, dizendo que jamais teria qualquer tipo de relacionamento e que nesse momento ele não está com ninguém. E aí, gente, acorda aqui para mim. Isso. Essa mensagem aqui do Gustavo Lima fez com que muita gente achasse que ele estava falando isso porque ainda estaria tentando uma reconciliação com a Andressa Suíta. Por quê, gente? Logo começaram a surgir também informações de que a Andressa Suíta poderia estar namorando um empresário, gente. Eu vou colocar aqui para vocês a matéria sobre isso porque começaram a sair informações de que ela poderia estar vivendo um romance com um empresário. E aí foi. A Andressa foi até as redes sociais dela e negou essa informação. Inclusive, a gente tem uma matéria do site da revista Isto É Gente que fala sobre isso. Está aí a manchete para vocês da Andressa negando que chega vivendo um novo aferro. O empresário, gente, seria o Júnior Mendonça. Ele também foi procurado. Ele também negou que esteja se relacionando com a Andressa Suíta. E, rapidamente, o assunto, claro, tomou conta das redes sociais. Muita gente garante que seria aí uma estratégia dos dois se defenderem, né, gente, em meio a tudo isso. É isso, gente. Um beijo, um abraço. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.